Uma conceituada jornalista, escritora e pesquisadora carioca enfrentou o desafio de resgatar a biografia de Bispo do Rosário. Durante três anos, Luciana Hidalgo investigou o passado e trouxe para o presente a história de vida que o enigmático personagem fazia questão de esconder. A escritora viajou até a pequena cidade natal de Bispo, Japaratuba, localizada no interior de Sergipe. No local, Luciana desfiou um rosário de perguntas e se envolveu com a mística do lugar para compor com fidelidade a narrativa do misterioso personagem. A obra Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto, publicado pela editora Rouco em 1996, consagrou a escritora com o prêmio Jabuti, o mais importante reconhecimento da literatura brasileira. A vista que se tem do apartamento da escritora Luciana Hidalgo é deslumbrante e também remete à lembrança da religiosidade e do fervor católico presentes na obra do Senhor do Labirinto. A jornalista conta como surgiu a ideia de escrever o livro sobre Bispo do Rosário. Quando eu era estudante de jornalismo aqui no Rio, um dos meus professores da faculdade de fotografia era justamente Hugo Denizar, que depois veio a fazer uma pesquisa grande, uma documentação do antigo sistema da colônia Juliano Moreira, quando houve uma grande abertura do sistema antigo, que ficou obsoleto de manicômio fechado. E ele fez uma documentação em foto e em filme sobre toda a colônia, durante dois anos de documentação. Durante esse tempo, ele encontrou o bispo lá dentro. Foi realmente, a gente poderia dizer, a primeira pessoa que fez algo mais aprofundado sobre o bispo. Ele, então, fez um filme, um documentário com o bispo, de uns 30 e poucos, 35 minutos, só com o bispo, que se chama O Prisioneiro da Passagem, Arthur Bispo do Rosário. Então, eu, como estudante de jornalismo, estava fazendo uma disciplina de português mesmo, e aí a professora descobriu esse filme e nos fez assistir. Aí depois, então, eu me tornei jornalista, trabalhei no Jornal do Brasil, sempre na área de cultura, e aí um dia eu li uma matéria que um colega jornalista fez sobre, na época, a situação que era muito precária das obras, ainda, porque ainda não se conseguia muita verba e tudo, isso era em mais ou menos 94. E aí eu tive a ideia de fazer uma biografia dele. Então, fazer a biografia de uma pessoa que tinha passado 50 anos num hospício, né, de início eu achei que ia haver, assim, um pouco de dificuldade de conseguir editora e tudo, mas não, a editora rouca abraçou o projeto. A partir daí, a escritora mergulhou de corpo e alma no projeto do livro. Eu fui tomada realmente pelo fascínio, né, assim, pela obra, né, e pelo homem, né, na verdade, como jornalista, eu fui, né, eu não fiz muito, eu de início me interessei por ele como artista em si, né, eu me interessei em entender quem era o homem por trás desse artista, né, que diziam que era artista, né, que os críticos de arte, mais ou menos, classificavam como arte. O que é que você absorveu com essa experiência em relação à personalidade do bispo? O que mais ficou para mim, eu acho que seria assim, é como um homem conseguiu subverter essa situação da hierarquia do poder dentro de um hospício, driblar a vigilância, driblar a disciplina, né, o excesso de olhares dentro, né, de um hospício tão fechado. Toda a obra dele, realmente, assim, parece ter partido de todas as pesquisas que eu fiz, né, dessa visão que ele teve dois dias antes do Natal de 1938, né, quando ele disse que foi pego por anjos, né, na rua São Clemente, na casa dos Leone, né, eu entrevistei vários integrantes dessa família, né, onde ele trabalhou no Rio, para entender mais ou menos como era a vida dele ali, né, e ele levava uma vida, ele fazia serviços domésticos, né, ele já tinha saído da marinha, que ele foi marinheiro durante muitos anos, e ele tinha saído da light, né, aliás, ambos por insubordinação, né, os superiores, né, ele sempre driblou esses poderes, né, tanto que na colônia ele consegue driblar e virar xerife, que é uma coisa entre o paciente normal e o funcionário, né, ele tinha poder, né, ele mandava nos outros pacientes também, né. Então, o que me impressionava era isso, então essas visões, né, segundo ele, né, e no filme do Hugo Denizar a gente vê isso muito claramente, ele diz o tempo inteiro, né, que ele recebe ordens de vozes de anjos da mãe dele, que é Maria, que ele é Jesus Cristo, ele diz isso. Bispo fazia questão de não deixar rastros de sua existência. Quando eu fui fazer o prefácio desse livro, eu botei que eu fazia uma quase biografia, porque ele fez tanto esforço em apagar as pistas, algumas pistas, que ficou difícil para pobre biógrafa, né, assim. Então, tem muitas lacunas, tanto que, assim, eu fui, até eu escrever esse livro, a gente tinha uma ideia, né. Luciana não poupou esforços para documentar os fatos. A única forma de resolver onde ele tinha nascido era tentar ir a Japaratuba, que era onde, que era, o que aparecia num dos bordados. A gente sabia que ele era de Sergipe, porque na ficha da Marinha, ele entrou na escola de aprendizes de Aracaju, de marinheiros. E aí eu fui a Japaratuba e passei dez dias lá, entrevistando todo mundo na rua. Ninguém nunca tinha ouvido falar nele. Tanto que eles brincam dizendo que eu que descobri o bispo para eles. Em Japaratuba, o único documento encontrado pela pesquisadora foi o registro de batismo. Arthur Bispo do Rosário é um nome tão católico, né, que você acha que também podia ter ajudado a forjar, mas não. Ele foi batizado como Arthur Bispo do Rosário e o nome que aparece na... Aparece Claudino, Bispo do Rosário, como pai, e a mãe, Blandina Francisca de Jesus. A questão é que, na ficha da Marinha, o pai que o leva é Adriano, Bispo do Rosário, e não Claudino. Então você vê como há lacunas. A gente não sabe, o nome do pai na ficha da Marinha é outro. Não é o mesmo do batismo, mas é o mesmo sobrenome. Foi muito importante, eu acho, para mim, para entender o bispo e a obra, porque quando você conhece a folia de reis de Japaratuba, como eu assisti, você olha, a obra inteira está ali, porque os bordados, é tudo muito parecido. Assim, por exemplo, lá tem um dos folguedos que se chama Chegança, que é um alto ligado a... uma dança ligada a marinheiros. Então, aqueles fardões, os uniformes da Marinha, né, os estandartes que eles usam, né, que é como ele usava os estandartes do bispo, quando o bispo mostrava, ele mostrava com um cabo de vassoura no chão para segurar. Não era uma coisa para se pendurar na parede, né. Ele mostrava como um estandarte da folia de reis. A personalidade de Bispo do Rosário surpreende até hoje a escritora. O que me impressiona, o que me passa mais, é como uma pessoa pode, assim, estar fragmentada, um pouco partida, né, entre a concretude, né, do dia a dia, né, que era um dia a dia onde ele ajudava muito, né. Você vê, se ele fosse uma pessoa totalmente alienada, ou catatônico, como alguns pacientes que passam o dia inteiro parados, né, ele não conseguiria ser o xerife. Não havia ainda um livro sobre o bispo, né, eu fiz essa pesquisa entre 94 e 96, lancei bem no final de 96, né, e na época, para a minha surpresa, né, foi assim um... foi um boom, assim, né, todo mundo se interessou pela vida do bispo, né. E aí, então, eu resolvi fazer o livro do bispo pela cultura, pela arte, mas a pesquisa era dentro da colônia, que ainda tinha muitos problemas, embora, né, em 94 a colônia já tivesse sido aberta há o quê? 12 anos, né, não era mais o sistema fechado, né, mas aquela... os vícios, né, do hospital psiquiátrico estavam todos lá, né. O livro de Luciano Hidalgo já vendeu mais de 10 mil cópias e virou uma referência para teses de mestrado e doutorado. Além disso, resultou no longa-metragem O Senhor do Labirinto. Antes mesmo de ser lançado em circuito nacional, o longa já ganhou o prêmio de melhor filme de ficção no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Embora seja uma adaptação do livro, o filme tem vida própria. Geraldo Mota, o diretor, adaptou a biografia de Bispo do Rosário e transformou em ficção. O senhor está comendo laranja, seu bispo? Não me disse que não posso. E esse cheiro de laranja? Não sei de nada disso, não. Posso comer, você não sabe? Faço tudo para ele. Ele fica lá, no trono, todo azul, todo azul. Se eu desbedecer, ele me pega e me enrola lá em cima, assim, num sonho. E aí eu caio no chão, aí ele me suspende. E aí eu vou ficando descontrolado e vou ficando torto, 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 torto. Vou ficando torto. E aí você me pega assim num sonho, ele me faz bola, bola, me faz bola. A maior parte do longa-metragem O Senhor do Labirinto foi gravada em Sergipe e recebeu o apoio do governo do Estado. Além do trabalho extraordinário, do cuidado na direção de arte, na reprodução dos objetos, na construção das maquetes, na construção dos cenários, eu vi trabalhadores, artesãos, Sérgio Panos, dando resultados que estão sendo aplaudidos pelo diretor, pela produção e pela direção de arte. Para que o público tivesse a oportunidade de conhecer a obra de Bispo do Rosário, a produção organizou oficinas de arte, com a comunidade, para a confecção de mais de 400 réplicas das peças do artista. A gente reproduziu, inclusive, o tipo de bordado, o ponto do bordado do Bispo. Foi feito com todo cuidado para ser uma cópia bem fiel, praticamente boa. Esculturas, estandartes, assemblagens, bordados, figurino, tudo foi cuidadosamente reproduzido pelas mãos de artistas locais e por pessoas comuns das redondezas de Aracaju. Foi um trabalho muito legal, porque nós envolvemos presidiários, presidiárias, bordadeiras. Hoje você tem em Sergipe uma produção de bordados inspirados no ponto do Bispo. Até a réplica do manto da apresentação, a obra mais famosa de Bispo do Rosário foi confeccionada com perfeição. Para o diretor e os roteiristas do filme, Bispo enfrentou com ardor e devoção o desafio de transformar o confinamento da colônia em obra de arte. Eu acho que o que o Bispo fez, e eu acho que esse é o grande tema do filme, é que ele, através da obra dele, ele se constitui enquanto sujeito. Ele organiza e constrói um mundo onde ele é sujeito. Ele é alguém, porque um homem que vive 50 anos confinado numa instituição psiquiatra, psiquiátrica, cara, se ele não fizer alguma coisa dessa natureza, ele de fato vai sucumbir. O que eu mais gosto do filme é que ele traz o essencial do Bispo, sabe? É ele, como ele consegue, dentro da colônia, ser o xerife, conviver com as vozes, fazer a obra. Então, é uma história realmente muito bonita, com a relação dele com os funcionários. O longa-metragem O Senhor do Labirinto levou cinco anos para sair do papel e entrar nas telas do cinema. Toda essa demora, explica o diretor, foi para convencer os patrocinadores que a vida e a obra de Bispo do Rosário eram dignas de ser apresentadas ao grande público. Quando eu fui catar dinheiro, catar dinheiro é ótimo, né? A gente vai catar dinheiro mesmo. Que, não, é delicado dar dinheiro para um filme de um sujeito que é negro, esquizofrênico, viveu 50 anos internado, pobre. Aí eu virava, poxa, cara, mas é um dos maiores artistas pláticos do planeta. Mas o brasileiro não sabe disso? E o brasileiro não gosta de ver negro brasileiro na tela. Cara, às vezes, nessa hora, o que é que você vai... Não tem argumento contra colocações tão torpes quanto essas. Loucura? É, né? Agora tem o seguinte, bicho. Deixou um legado para a humanidade. Não, não sou artista, não. Eu faço para Deus. Sim. É, faço para Deus porque eu sou obrigado. Ele dizia que era um mundo só de planície, sem planaltos nem abismos. Sem doença mental, sem miséria e nem tristeza. É muito bonito isso. Ele é muito mais conhecido no exterior, né? Por exemplo, em Nova York, no MoMA, né? Marcel Duchamp e Arthur Bispo do Rosário são identificados como os dois maiores artistas plásticos contemporâneos do século XX, cara. O Brasil não sabe disso, cara. E no próximo bloco, vamos entrar no ex-manicômio e mostrar o acervo de obras de arte de Arthur Bispo do Rosário. Voltamos já. Música 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 Música